A gente passa muito na vida do estado, cara. E tem uns caras que vêm com faca. Entra no vidro com faca, leva celular de mulher, leva bolsa de senhor, Uber perde celular. Pô, mano, o que tem de Uber sendo assaltado, meu irmão? Porque ele pôs o celularzinho dele ali, né? Já fui, já fui Uber, já fui assaltado assim. Sabe, os caras entram no vidro e pum, pegam o celular. Os caras enfiam a faca, os caras enfiam o revolver no Uber. Igual hoje lá. Um exemplo, lá na Delamare, não gosto de falar, mas foi uma puta ocorrência bonita. Hoje foi uma ocorrência bonita. Os malas estavam assaltando lá no viaduto. Ah, tá, lembrei, eu vi um vídeo. Os caras passaram na televisão lá no Datena? Passou, passou hoje. O pessoal estava trânsito, né? Estava chovendo, os carros estavam vindo, estavam parando por causa da chuva, estavam indo devagar. Aí vêm uns malas, não sei, uns 5, 6 malas e estavam assaltando os motoristas. Era isso, né? Estava fazendo arrastão, fazendo arrastão. Aí veio dois polícias, dois Mike. E... É, subiram, correram atrás dos caras. Os caras não perceberam, os ladrões não perceberam. É, então... Entendeu? Mas o cara, você viu que o cara sacou a parada, mano? Mano, o cara sacou a arma, meu irmão. O cara sacou a arma, os caras derreteu ele, mano. Tipo assim... Porra, mano. O policial viu ali. Sabe? Não, não, não. Sabe? Tá dando a voz. Porra, graças a Deus. Olha. Na boa, cara. Graças a Deus que tinha aquela câmera lá, né? Você viu a câmera? É. Filmou tudo, cara. Sabe? Não, podia dar problema pro cara. Não queria dar, mas poderia dar. A parçaria aí um... Um dedo sujo aí e falaria... Olha, aquele policial fez isso. Você tá entendendo? E não é. O cara trabalhou na legalidade, cara. Você entendeu? O cara trabalhou na legalidade.